Olá, sejam bem-vindos ao canal Mais Direitos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma mudança significativa no direito previdenciário que afeta muitos aposentados. O Supremo Tribunal Federal reverteu uma decisão importante sobre o direito à revisão da vida toda. Vamos entender o que isso significa e como isso pode afetar você ou seus familiares. Mas não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até recentemente, a revisão da vida toda permitia que aposentados incluíssem no cálculo da sua renda previdenciária as contribuições anteriores a julho de 1994. Entretanto, isso mudou com uma decisão recente do STF. Por uma votação de 7 a 4, o STF favoreceu ao governo federal, revertendo a decisão anterior. Isso representa uma economia estimada em R$ 480 bilhões para os cofres públicos. Mas quais são as consequências para os aposentados? Essa mudança afeta diretamente os aposentados e pensionistas que esperavam um aumento financeiro em seus benefícios. A decisão de 2022 permitia a inclusão de todas as contribuições feitas ao INSS durante a vida do trabalhador, mas agora, isso foi revogado, causando grande descontentamento. Muitos aposentados lutavam pelo reconhecimento de suas contribuições antes do plano real, mas agora, essa possibilidade foi encerrada. Os aposentados que se beneficiaram da decisão anterior agora enfrentam incertezas. Eles precisam esperar o posicionamento do tribunal sobre a possibilidade de terem que devolver os valores recebidos a mais. Para concluir, a reversão aplicada pelo STF no que se refere à revisão da vida toda, não só complica o cálculo dos benefícios, mas também frustra os aposentados e pensionistas que esperavam um reconhecimento maior de suas contribuições previdenciárias. E agora vem essa alteração como um retrocesso nos direitos previdenciários, colocando em xeque a justiça e equidade do sistema de previdência social no Brasil. E aí, o que você acha dessa decisão do STF? Deixe seu comentário abaixo. Vamos debater esse tema tão importante. E se você achou este vídeo útil, dê um like e compartilhe com amigos e familiares. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo!